Primeiro entre no link que está na descrição do vídeo, para acessar essa página. Aqui, informe o e-mail e senha da sua conta da Globo. Assim que entrar, caso você tenha alguma assinatura, vai aparecer uma opção chamada, Ver pagamentos. Clique sobre ela, depois clique no conteúdo assinado, e terá uma opção para cancelar sua assinatura. Feito isso, vá até o final da página. E clique aqui, excluir conta Globo. Marque qualquer uma das opções. Prosseguir. Para confirmar, digite novamente a senha da sua conta Globo, e clique no botão, excluir conta. Pronto. Sua solicitação foi enviada. Mas você pode entrar na conta normalmente em de até 180 dias para cancelar o processo. Caso não entre, sua conta é deletada definitivamente após este período. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.